Não vejo mais o brilho em seu olhar A escuridão está prestes a chegar Não ouço mais tua voz Hoje estamos a sós na escuridão Na escuridão Não vejo mais o brilho em seu olhar A escuridão está prestes a chegar Não ouço mais tua voz Hoje estamos a sós na escuridão Na escuridão Mas posso ver o amor amanhecer Posso ver o amor amanhecer Teu olhar me faz ver além Além do que eu posso ver Teu falar me faz ver Além me faz sentir o amor Posso ver o amor amanhecer Posso ver o amor amanhecer Não vejo mais o brilho em seu olhar A escuridão está prestes a chegar Não ouço mais tua voz Não ouço mais tua voz É sós na escuridão está prestes a chegar Não ouço mais tua voz Me faz sentir o amor Me faz sentir o amor